Bom, o barco está todo fechado, eu vou fazer uma limpeza aqui, vou apagar as balizas, as linhas d'água, os planos de álcool, vou ficar só trabalhando aqui na nossa teia de aranha aqui, na nossa malha de linhas pretas e vermelhas. O passo agora é fazer a cabine do barco, vamos ver aqui uma coisa interessante, vamos aqui no plano de linhas d'água, plano vivo aqui, vamos dar uma olhada aqui em cima, aqui na janelinha, olha só esse xy aqui ó, tá vendo aqui ó, xy ó, quando o cursor tá aqui ó, na linha de centro, dá zero, é porque ele não fica bem aqui na linha de centro e tal, 0,0 e tal, muito bem. Então esse valor xy é a posição do ponto, isso me ajuda muito, porque para fazer agora a cabine. Bom, vamos fazer um cockpit aqui de 2 metros e 20, onde seria o início da cabine né, no final do cockpit a 2 metros e 20. Eu tô olhando aqui ó, 1,80, 90, 2,20 por aqui. Então, esse ponto aqui, eu não consigo botar direto aqui um ponto aqui, então eu até posso, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. gente, eu vou, nós temos esse segmento aqui, olhando aqui na perspectiva ó, na cruz aí branca, em cima da linha vermelha, nós temos esse comprimento aqui, né, esse segmento aqui, vermelho. Eu vou inserir um ponto aqui no meio, fica fácil de fazer isso aí. Então, descendo aqui para o plan view, que é linhas d'água, plano de linhas d'água, nós estamos aqui nesse segmento. Se eu clicar aqui, pode ser que vá dar errado, quer ver ó, ó. Quando você pensa que a linha é a de cima, que você tá vendo, não é, é a de baixo ó, olha aqui no perfil. Tá vendo? Essa linha selecionou a de baixo, não foi de cima. Então, eu vou clicar aqui de novo, não selecionou, selecionou outra linha, pronto. Eita, acerta. Muito bem. Vamos selecionar, senão nada aí. Eu vou tirar essa metade aqui do barco. Fica, eu acho, talvez, mais fácil. Vamos ver. Mudar um pouquinho essa inclinação, botar um pouquinho assim para a gente ver melhor. Eu vou botar para o Airframe, Mods, o Airframe, porque aqui ó, eu consigo clicar aqui ó, no Airframe. Eu tô vendo que é de cima, eu clico na de cima, olha lá. Tá aqui em cima, ó. Né? Tá dando para ver aqui no Profile View, que são as linhas de alto. Muito bem. Como é que eu vou botar um ponto aqui no meio? É fácil. Às vezes o mouse segura e mexe a janela. Vamos ver aqui. Edge, Split. Vamos ver aqui. Pronto. Edge, Split. Eu clico e faz um ponto aqui. Esse ponto, ele tá com 2,66, tá certo? Mas eu quero que ele fique com 2,20. 2,20. Porque a minha cabine vai passar por aí. Não, eu vou entrar aqui. Foi lá para 2,20. Tá certo? Muito bem. Aqui tá o ponto. Então, ele dividiu esse segmento em dois. Você lembra aquele segmento que botamos o ponto no meio? Ele agora tá dividido nesse e nesse. Beleza. Vamos botar aqui a frente da cabine. Cadê a frente da cabine? Vou deselecionar aqui. Vamos chamar a atenção. Vamos ver aqui. É. Tem que vir aqui na vista da linha d'água por causa do XY, eu vejo. Deixa eu botar aqui. Vamos botar assim, olha. Vamos botar aqui. Deixa eu ver aqui. Que ponto é esse aqui? Ele tá com 6,720 metros. Então, daqui até o fim, tem 1,30. 1,30. É um valor bem grande. Bem grande. Vamos ver aqui o final daquela... Aí da cabine de proa. Normalmente tem uma cabine de proa aí, né? Vamos deixar um espaço pro paiol aqui da âncora. Vamos botar aí... Ele tá hoje, da proa, aqui nesse ponto, tá com 1,30. Tô olhando aqui, ó. Aqui em cima, XY do ponto selecionado, que é esse aqui. Aqui tá com 1,30. Então, eu vou fazer o seguinte. O paiol, ele vai ficar entre esse ponto e esse ponto aqui. Vamos determinar logo. Ele vai ficar com uns 80 aqui. Vai ficar com uns 80 aqui. Então, a cabine vai começar entre esse ponto que tá selecionado e esse que eu selecionei agora. Tá certo? Então, eu vou apertar a tecla Ctrl. Não, eu não vou apertar a tecla Ctrl, não. Deixar esse ponto selecionado. Eu vou clicar aqui. Aqui. Eu venho aqui pra cima, que eu vou ter certeza que tá selecionando lá em cima, na linha de centro em cima e não embaixo. Se eu coloco aqui, ó. Se eu aperto aqui, ó. Ó, seleciono embaixo aqui, tá vendo? Então, eu já sei disso. Deixa eu deselecionar aqui. Uma linha tá muito juntinha da outra. Selecionar outra lá. Bom, então eu vou dar um split aqui também. Pra botar outro ponto aqui. Outro ponto aí. Deixa eu ver. Outro ponto aí. Não. Não, não, não. Não, não. É aqui, apenas começa. Não, nessa ponta aqui. Deixa eu pensar aqui. Tal, aqui. Sim. Aqui tá com quanto da proa? Tá com 5 metros. Se eu ponho 2,70. É. Tá bom. Eu vou botar um ponto aqui no meio desse aqui mesmo. Por quê? Eu tô tentando descobrir aonde vai ser o ponto final da minha cabine. Tá certo? E eu vou explicar pra vocês como é que eu vou achar esse ponto. Mas primeiro eu vou botar um ponto aqui no meio. Eu vou lá. E add. Split. Divide. Dividir esse segmento que estava selecionado em dois agora. Esse e esse. Então, deixa eu selecionar aonde que vai ficar o início da cabine. Nós temos 80 centímetros da proa proa pro paiol da âncora. Se você somar dois metros da cama, dá 2,80. E se eu colocar no limite, na entrada da cabine de vante, vai ficar meio desconfortável entrar na cabine. Tem que abaixar e tal. Então, vamos botar a cabine mais um pouco pra frente. Vamos botar aí uns 40 centímetros pra frente. Então, nós temos 80 do paiol. Mais 2 da cabine, dá 2,80. Menos 40, pra ela avançar 40 dentro do... Em cima da cama. Dá 2,80. Menos 40, dá 2,40. Então, esse ponto aqui tem que ficar com 8 metros menos 2,40. Dá 5,60. Vou botar aqui um 6 aqui. Selecionei ali as decimais. Vou botar um 6 aqui. Vou clicar aí embaixo pra ficar mais rápido. Pronto. Então, nós temos... Esse ponto aqui. Vou deselecionar pra vocês verem. Esse ponto aqui. Do fim da cabine. Avançando 40 centímetros em cima da cama pra poder entrar com facilidade. E esse aqui. Mais atrás com 2,20. Aí, 5,60. Vou clicar nesse aqui. 2,20. Esse é o meu limite da cabine. Muito bem. Então, essa área desse ponto primeiro que nós colocamos até o segundo, é a área da cabine. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou estudar esse segmento aqui para dentro. Horizontalmente ou transversalmente, melhor falando. Transversalmente. Eu vou estudar ele para o bordo. Para poder fazer a abertura da cabine. Então, vamos selecionar. Aqui eu já sei que eu não posso, porque eu não selecionei em cima, selecionei embaixo, mas... A gente quer fazer rápido. Não dá. Então, vamos fazer aqui. Vamos ver aqui. Também, ó... Também não dá, viu? Não dá para selecionar aqui também. Então, vamos selecionar aqui. Sobrou aqui. Bom. Vou selecionar esse, esse e esse. É assim. Vocês têm que... Na hora que não acontecer alguma coisa desse tipo, vocês vão tentando. Ver o que vocês conseguem. E sempre dá para fazer. Sempre dá para fazer. Fique calmo que dá para fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou estudar. Esse segmento lá para o bordo. Então, vamos ver aqui. Edge. Estrude. Muito bem. Na direção transversal. Lá para o bordo. Eu vou botar aqui. Ele está com 1,40. Deixar 1,50. Para a passagem aí e tal. 50 menos 1,40. Dá 90. 0,9. Então, eu vou clicar. Aqui, 0. 0,9. Dá um ok. Pronto. Foi lá para dentro. Aí tem... E foi estudado para lá. Mas se você agora olhar no shade. Mode. Shade. Não abriu buraco nenhum, né? Não abriu buraco nenhum. Porque nós estamos ainda com essa linha aqui que representa um edge. Então, nós vamos dar um jeito de sumir com essa linha. Como? Vou clicar aqui também. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou deselecionar tudo. Deselect all. E agora, vou passar aqui para o airframe. Vou selecionar aqui. Aqui, aqui, aqui. Não aqui, não. Aí. Aqui. Pronto. Vou vir em edge, aqui em cima no menu. E vou... Clicar em cima do colapso. Pronto. Foi simbora. Agora, aberto. Mode. Shade. Pronto. Aberto. Pronto. 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 Pronto.